E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de mais cinco anos de vocês Pessoal, hoje estou aqui com concept artes de coisas aleatórias Coisas aleatórias, mas falando certo, é concept artes de castelos, ilhas e construções, decorações do jogo Esse era para ser o final dessa série, era para ser o último, mas a BBB lançou novas concept artes Então vai ter outro vídeo ainda, tá? Então, enquanto a BBB não lançar, não vai ter episódio novo de concept artes Mas quando a BBB lançar, eu vou juntar umas cinco concept artes por ano E a gente faz um vídeo analisando elas, ok? Então, vamos aqui A primeira concept art é da Ilha de Planta E, cara, olha que estranho Eu não sei se ela está em volta de lava Se ela está mergulhada na lava Ela também tem uns monstros meio esquisitos aqui, né? Que a gente vai falar sobre eles em algum outro vídeo aí Eu já tenho um vídeo bem legal para falar sobre eles Essas bocarras coloridas, muito bom A gente tem aqui umas coisas laranjas espalhadas para eles Eu não sei se é folha ou se é fogo, por causa que é lava aqui Mas, cara, por ser a Ilha de Planta, é a inicial Tem uma árvorezona até aqui, ó, no meio Mas, cara, nossa, está parecendo uma Ilha Deserte, cara, tá ligado? Está parecendo a skin da Ilha de Terra Porque, meu Deus, Ilha de Planta com só, o quê? Dez, quinze plantas Quinze árvores, sei lá quantas árvores tem aqui E é isso Estranho as orelhas As orelhas separadas, né? Tipo, que está mergulhada também Não dá para nem para ver a junção da orelha com a cabeça Que medo, cara E o zóião, o zóião ali, ó, o Iana, ó Olha lá, ó Eita Aqui a gente tem uma concept art Não é uma concept art, na verdade, é uma decoração que não foi utilizada No Downfire, ela passou num trailer do jogo E não está no jogo Não tem, infelizmente E é isso aí, é uma decoração que não foi utilizada F Tadinho Aqui é uma... eu não sei de onde veio essa imagem Mas, tipo assim, é uma ilha de ar Né? Olha ali que estranho Um monte de monstro, nada a ver Molequente na ilha de ar, meu Deus do céu E é só isso mesmo, ó É uma concept art da ilha de ar Com alguns monstros concept arts também Medo Aqui a gente tem uma concept art da tela de carregamento do jogo Eu não gostei Ainda bem que mudou para essa logo, né? Mas a gente tem uma... é uma concept art, né, gente? Provavelmente o loading não ia ser desenhado Assim, não ia ser nada desenhado, né, cara? Ia ser tudo programadinho, lá, bonitinho E... não Não gostei mesmo Mesmo assim Eu não gosto Prefiro assim, ó 2D Acho que 3D não ia combinar muito, não Ainda mais se for mais sim monsters normal, né? Downfire até viria, mas... Aqui por normal, acho que tá bom Ah, logo 2D Acho mais bonito Principalmente pra colocar em thumbnail, tá ligado? Aqui é uma concept art dos castelos do Downfire Então a gente tem vários modelos aqui bem legais, ó Tops demais E aqui dá pra gente ver o tamanho de um castelo, né? Tem um mamutinho ali do lado Pra mostrar o quão grande é um castelo Ao lado de um mamutinho, né? Então, cara, imagina um sabugo peludo, tá ligado? Meu Deus, tadinho do bichinho Ele passa por essa janela Ele passa por essa janela Essas janelinhas aqui Ele passa tranquilo E tá aí Mas o mamutinho vai ter que abaixar a cabeça ainda pra passar nisso aqui Eu acho que ele não consegue, cara Ele tem que abaixar um pouquinho a cabeça Pra passar E é bem legal Top, top, top Aqui a gente tem uma concept art da Ilha dos Compositores Ela ia ser assim, bem gótica, né, cara? Meu Deus, assim, bem cemitério Cemitério, não sei o que eu tô falando Mas bem gótica, né, cara? Caraca Umas grade aí, ó Toda dark Parecia que tem umas névoas aqui, tá ligado? Em volta da ilha E um olho ali, ó, olhando a gente, credo Ia ter quatro, né? Quatro cabeças Caraca Mas ainda bem que não fizeram isso, né? E acaba com o Lori também Da hora, da hora Tem nada demais aqui nos monstros? Não E é isso Concept art aí da Ilha dos Compositores Aqui tem uma concept art Da Fornalha Mas, tipo assim Não dá nem pra ver nada, cara Tá horrível Em péssima qualidade esse aqui Não consigo nem ver Mas é isso aí Vou trazer aqui do mesmo jeito Mesmo que tá assim Horrível Vai que alguém tem alguma Visão extra aí Mas aqui parece que Ia ser um monstro, né? Essa da direita Perto do botãozinho aqui, ó Olha lá, ó Parece que ia ser um monstrinho Ele abrir a barriga dele Olha lá, nossa Que da hora Nossa, ia ser Demais, cara Agora eu quero Por favor, BBB Nossa, mano Que da hora Legal Aqui uma concept art Do Fire heaven Do Refúgio de fogo E Aparentemente Aparentemente Era pra ela ter um formato De gelatina, né? Tem uma foto de uma gelatina Aleatória aqui Tem uma foto de magma Lava Tudo pra eles se basearem, né? E aqui, ó Formato de gelatina Então eles se basearam Em fotos reais, né? Pra fazer essa concept art Cara, eu gostei, cara Eu gostei muito Dessa placa De Sei lá Pedra Obsidian Sei lá É Flutuando na lava Tá ligado? Nossa Imagina se essa placa Ficasse se mexendo Pra cima e pra baixo Bem lentamente, assim Só pra dar uma proporção Que tá Dar uma Ideia Que tá flutuando Na lava, sabe? Ia ser muito legal Mas aí os monstros Que estavam na Que estão na grade, né? E a grade A própria grade Teria que ficar se movimentando Mas isso não é Um problema Pra BBB Porque a gente tem A ilha celestial Lá do Downfire E a grade Movimenta junto Com a ilha Aquela rodinha Que fica Andando em volta Da ilha celestial A grade Tá andando junto Então Fazer uma movimentação Assim, ó Tá ligado? Bem assim, ó Bem fraquinha Pra parecer que a lava Tá Que a placa aqui Que tá em cima do magma Ficasse se movimentando Pra parecer que tá flutuando Não seria um problema Já que eles já fizeram isso No passado Ah, ia ser demais Cara Eu gostei desse estilo Aqui Mas, né? Aí eu já me acostumei Com o Que tá no jogo Então Deixa do jeito que tá É que a gente tem Um desenho De outro modelo, né? É o mais Próximo do real Que a gente tem agora E ali dá pra ver Que o olho Eles já tinham Ah Já tinha uma ideia De deixar o olho Brilhando Quando ele estava Fechado Legal, cara Legal Só as velas voando Que não tem aqui Essas velas voando Do refúgio de fogo Me lembra muito Harry Potter, cara Eu não sei se é Uma Uma referência, sabe? Mas me lembra muito Vamos pro próximo Mais Fire in Heaven concepts Meu Deus Gente, aqui Eu achei bonito Aqui eu achei Tá? Aqui no caso É essa Aqui Colorida Então, ó Que legal Eu gostei desse olho azul Cara E da cera branca Cara Demais Esse aqui Simplesmente top Eu achei Eu Se a ilha fosse assim Eu não ia reclamar Nada Tá bonitão Pra caramba Esse olho azul Deixou muito top Nossa Podia, né? Aqui É Com dois olhos Já achei Bem Brr Ali dá pra ver Algumas pedras Também Uns obstáculos Que eles pretendiam Colocar Normal É Bro Prefiro a da direita Diz aí nos comentários Qual delas você prefere Mais Tem mais Nossa Não Agora Não, peraí Agora Agora eu mudei Minha opinião Sobre a da esquerda Se fosse Nesse Nessas cores Ó Tem Nossa Então tem Tem Nossa Meu Deus do céu Tem cinco modelos Cara Tem esse Tem esse Tem esse Tem esse Tem esse Tem mais Peraí Não, não tem Ó Cara, eu prefiro Ou Essa da direita Ou essa da esquerda Cara Mesmo que tá com dois olhos Bem genérico Mas Ah Demais Cara Gostei demais Principalmente aqui Ó As partes onde ficam As coisas Essa parte aqui de cima Ficou top demais Meu Deus Bonita A combinação de cores Também Ah Por favor Eu quero agora Agora eu quero Uma dessas Será que Vai Vai que Eles se baseiam Em alguma dessas Pra skin Né Quem sabe Se tiver skin Também né Tomara que não Né Por favor Para Para A gente sempre acha Que alguma coisa top Em algum trailer Mas aí vai ver a skin Tá ligado Eu tenho medo de skin Por causa disso Vamos lá Aqui é uma Concept art dos critters Do critter Do refúgio de fogo Na verdade Não é um concept art Só tá mostrando No que ele foi baseado Que é no morcego real Ele existe O morceguinho do refúgio de fogo Existe na vida real E é esse aí Que vocês estão vendo Nas imagens Aqui é uma concept art De algumas decorações Normal Só tão desenhadinhas aí Ok Mais concept art De castelos Ó Essas aqui Daorinhas também Nada tão diferente Dos que estão no jogo Essas foram as concept art Do dia Se vocês gostaram Deixa o like Vai ter mais um episódio Aí mostrando Alguns monstros Novos Que chegaram aí Nas concept art Vocês vão gostar demais Muito obrigado Todos que estão parados aqui Deixa o like Por favor Escrevam Se for inscrito A gente tá chegando A 3 mil inscritos Fiquem bem E tchau E tchau E tchau